O último sábado, dia 10 de junho, foi de festa na Drogaria Evangélica, agora Drogaria Popular. A promoção foi iniciada no mês de junho do ano de 2016, onde na compra, a partir de 30 reais, o cliente preencheria um cupom para concorrer a diversos prêmios, dentre eles, uma moto Yamaha Factor Principal Prêmio. Os sorteios dos prêmios iniciaram por volta de 11 horas da manhã, com mais de 10 brindes surpresas, e contou com a participação de diversos clientes, que puderam se deliciar também com pipoca e muita música. E nesse dia tão especial na Drogaria Evangélica, sorteio de diversos prêmios, vamos agora ao tão esperado que é da moto. E tem bastante gente aqui aguardando, né Paulo? Qual que é a expectativa nesse momento? Olá, boa tarde a todos. É uma honra muito grande para a gente, entregar essa moto para a população de Confresa, porque a população de Confresa aqui, todo mundo, mas principalmente quem nos prestigia aqui nessa empresa, que a gente dá o máximo, a gente passa mais tempo aqui do que em casa, nos esforçando para atender bem a população. Então, esse prêmio, pode ter certeza que é muitas gotas de suor de todo mundo da minha equipe aqui, da Drogaria Evangélica Popular, para os clientes de Confresa. Então, isso é parte do nosso esforço para mostrar para o cliente que ele é especial, acima de tudo. Então, para nós é uma honra para a gente fazer esse sorteio e entregar essa moto hoje. E torço muito para que quem ganhe realmente precise muito e vai fazer um uso muito bom desse prêmio. Agora, vale ressaltar que já foram sorteados quase 10 prêmios, né Paulo? E agora, como o pessoal está aguardando aqui, a tão esperada, né? Isso, agora a tão esperada moto. Eu vou até buscar ela ali agora para a gente registrar uma imagem dela e para quem ganhar realmente, ela esteja aqui do lado aqui para a pessoa sentir a emoção de ganhar essa moto aí. E nós já estamos aqui com a moto já aqui presente para quando o ganhador ou ganhadora receber esse grande prêmio aqui já esteja lá do lado para sair dirigindo, né Paulo? Isso, está aqui. E espero que o ganhador esteja até presente aqui para sentir essa emoção com a gente aqui, de receber essa moto. Se não estiver presente, segunda-feira a gente aguarda a RNA TV novamente para registrar a emoção do nosso ganhador aqui na Drogaria Evangélica Popular. Com certeza. Vamos sortear então agora. Vamos ver... mexer mais uma vez nessa caixa com tantos cupons aí para a gente saber qual será o ganhador ou ganhadora. E a gente espera que realmente esteja presente, né Paulo? Pode pegar. Vamos lá. Você está responsável pelo grande prêmio, viu? Já sorteou. Vamos saber agora quem é o nome, qual é o nome do ganhador. Maria... Paulo, qual que é o nome? A ganhadora Maria Denusa Gonçalves, rua Nova Esperança, número 3. Maria Denusa Gonçalves da Silva. Parabéns então, a ganhadora. Ela é uma cliente conhecida da farmácia. Ela é uma cliente nossa aí que sempre, todo mês, está nos prestigiando aí. E ficamos muito felizes por ela ter ganhado, porque ela realmente está todo mês aqui presente na empresa. Então, é uma emoção muito grande para a gente. A ganhadora da moto Yamaha Factor foi buscar seu prêmio logo em seguida de ser sorteada. E a grande ganhadora, a grande sortuda da moto Yamaha Factor, aqui da Drogaria Evangelica Popular, está presente neste momento. É a dona Maria Denusa. Qual que é o sentimento, neste momento, de você ter ganhado essa moto? É um prazer demais, porque o meu sentimento é um prazer. É uma coisa que eu... Meu sonho era ganhar um trem. É uma alegria demais. Qual que é o sentimento agora? Aí, alegria. E felicidade, muita alegria. Neste momento, a senhora vai receber, então, nas mãos, pelo Paulo, a moto da sua... A chave da moto, né, que a senhora acabou de ganhar aqui da Drogaria Evangelica Popular. Então, parabéns para a senhora. Toda a equipe se demonstrou muito satisfeita ao ver o sucesso da promoção. E a Drogaria Evangelica Popular, como sempre pensa em seus clientes e amigos, já pensam na próxima promoção da farmácia. Realmente, como você bem disse, né, a expectativa é para os próximos sorteios. Inclusive, assim, é igual eu falei, isso aí é o mínimo que a gente pode fazer em relação àquilo que os clientes representam para nós, né. Esse carinho, essa vontade que a gente tem de fazer o diferencial, porque, na realidade, todos merecem. Inclusive, a ganhadora da moto é uma pessoa que precisa bastante, uma pessoa bem humilde. E nós ficamos muito felizes em fazer a diferença na vida desse tipo de pessoas, né. Então, a Drogaria Evangelica está aí para isso, para poder representar bem a população em termos dessas promoções. E a gente pretende fazer outras promoções para poder melhorar mais ainda essas condições, né. Os clientes presentes que participaram do show de prêmios se demonstraram muito satisfeitos e falaram da importância da drogaria em suas vidas. Pois, segundo eles, além de preços baixos, o atendimento é muito bom também. Eu gosto mais desses meninos aqui. Esses meninos me atendem muito bem, graças a Deus. A senhora sempre comprou aqui? Sempre eu compro aqui, direto. E pego meu remédio de apreensão também aqui com eles. Então, agora a expectativa para próximos prêmios, né, para que a senhora participe também, né. Quero participar, se Deus quiser, né. Fé em Jesus.